Música Olha só pessoal Vem aqui um pouquinho por fora da roça Esperar um pouco né Olha a mandioca balançando Tá ventando bastante, cês tão vendo né Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jovem Forales, espero que vocês gostem das notícias Vejam como não tem, olha só pessoal Eu vou ser bem rapidinho, tá? Se você é novo ou não, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Deve seu gostei no vídeo, comenta, compartilha E não vacila, me segue no Instagram e no TikTok Que tá aparecendo na tela, fechou? Então é isso aí, simbora pras notícias, daqui a pouco eu tô de volta Música 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 Pessoal presta bastante atenção Porque a Silvia Bramanel explicou o porquê de algumas profas do Bom Dia terem mudado de nome Eu vi que alguns de vocês reclamaram aí nas redes sociais Ah, por que agora? Mas essa aí gente, já tinha tempo que eles mandaram Mas a galera só foi ver isso agora Jogo da Mais Experiente Que antigamente era o Jogo da Velha Acho que é Onde Está a Palavra Agora que antes era Caça a Palavras Enfim, fique com o vídeo da Silvinha Espero que o SBT não bloqueie meu vídeo Mas Se por acaso eles bloquearem Eu vou aqui só falar o motivo Principal O motivo principal foi eles não terem registrado O direito Porque qualquer coisa, gente Pra você poder usar, por exemplo, o nome de um quadro em um programa Você precisa ter o direito sobre aquele nome E eles, infelizmente, acho que bobearam aí Não renovaram, enfim E a Silvia vai explicar melhor pra vocês no vídeo aí Outro dia, inclusive, surgiu um comentário aí do Jogo da Mais Experiente Bom, mas como que a apresentadora chama o Jogo da Velha de Jogo de Mais Experiente? Deixa eu explicar, gente Existe um... Uma empresa, né? Eu acho que chama Chama-se Biblioteca Nacional E aí você tem que fazer o nome da brincadeira E ir lá e registrar esse nome Nós não registramos o nosso nome como Jogo da Velha Ou Palavras Cruzadas Então nós perdemos o direito de usar esses nomes no nosso programa E aí, o que tem de mais a gente colocar em conta as palavras Ou Jogo da Mais Experiente Porque eu chamo as nossas idosas Os nossos idosos desse Brasil Das famílias Os vovós Os vovôs Os bisavós Dos mais experientes Então, nada mais justo do que colocar o nome na brincadeira De Jogo da Mais Experiente E aqui, no nosso caça-palavras Temos bondade Teleton Temos doação E temos amor Será que já tem alguém Pra achar essas palavras E ganhar um super prêmio? Olá, Sarah Boa tarde Olá, pessoal Arroba FBond Oh, meu Deus do céu, gente Oh, meu Pai do céu Oh, Jesus Que coisa fofa Olha, gente Brincando Oh, Jesus Oxe Quero ver o vídeo Uma cianesa Ou um cianês Não sei se é feio, meu macho Oh, meu Pai do céu, gente Oh, meu Deus do céu Que coisinha fofa Mostra, rapaz Que eu quero ver Ai, meu Deus Eu achei malinha Peraí Oh, meu Deus Oh, gente Vamos lá Arroba FBondia Me segue Me acompanha Não vacila Me manda um direct Eu amo conversar Com cada um de vocês Tá? 16 horas e 9 Da sexta-feira Tô gravando aqui Ai, deixa eu ver Deixa eu ver O Ryan O Ryan tá meio sumido Nesses últimos tempos O Ryan quer mudar o nome Da HBL Max Pra Warren Max Eu prefiro HBL Max Que soa maior Mas enfim, né Ai, ai Daqui a pouco Tô de volta Pessoal Eu usei um pouquinho Do espaço de ontem No GF De sexta-feira Pra poder Reforçar aqui A copia do Teleton E agora Vou usar um pedacinho Aqui, tá, gente Do GF Também de sábado Para reforçar Este mesmo pedido Pois a maratona continua E é muito importante Que você doe Não importa qual seja o valor Faça A sua doação aí, tá Cinco centavo Um real Dois, três, quatro Cinco, seis, sete Dez Vinte, trinta Cinquenta Cem, duzentos Trezentos Mil reais Não importa o valor, tá, gente Muitas pessoas Podem não querer doar Porque falam assim Ah, Fã Eu tenho vergonha De doar só um pouquinho De dinheiro Eu queria doar um pouquinho mais Gente Não pense assim Entendeu Esse pouquinho Foi igual eu falei ontem Esse pouquinho Junto Soma algo muito maior Então doa E não importa qual seja o valor Eu Vou doar Pelo Pix Que eu vou mostrar o Pix Agora para vocês, tá Mas antes Eu preciso aqui Tá, gente Passar o número Aí depois eu passo o Pix Tá Quase me esquecendo do número 0500 1, 2, 3, 4, 5 0, 5 Para doar 5 reais 0500 1, 2, 3, 4, 5 0, 20 Na verdade Para doar 20 0500 1, 2, 3, 4, 5 Tá, gente 40 Para doar 40 reais Eu não sei se você botar, por exemplo Esse número E no final botar 10 Doa 10 Mas provavelmente deve doar Tá Mas isso aí vocês veem Se alguém souber Se funciona também assim Comenta aqui embaixo Que já ajuda, né, gente E também não se esqueça Tá, pessoal É De De fazer a sua doação Peraí que eu vou Vou agora mostrar O A chave Pix Peraí Ó A chave Pix é DoeTeleton Arroba AACD Ponto Org Ponto Br Presta atenção nesse finalzinho, tá, gente DoeTeleton Arroba AACD Ponto Org Ponto Br Vamos de novo DoeTeleton Arroba AACD Ponto Org Ponto Br Se vocês tiverem dúvidas Qualquer coisa Podem comentar aqui Que eu pego, tá, gente Coloco aí O nomezinho da chave Se vocês tiverem dúvida Enfim, tá Então é isso aí Faça a sua doação Eu já fiz a minha, tá E eu tenho certeza Que Deus vai abençoar Cada um que doar Seja não somente Com dinheiro Eu acredito que Deus Vai te retribuir Com o que você tiver Mais precisando Seja É Dinheiro Seja Algum negócio Que Eu não tô falando isso Pra você doar Com interesse Mas, gente Quando a gente faz De bom coração Bem volta pra gente E Deus Vendo você Mesmo que você tiver Um pouquinho Doando Ele com certeza Vai preparar Uma benção Pra você Tá Seja felicidade Enfim, tá Então Doe É muito importante Eu já doei Fala qual foi o valor Não importa, gente Não vou ficar falando aqui Qual foi o valor Mas eu já fiz a minha doação Eu espero que você também faça Não importe o valor E outra coisa Não precisa vocês comentarem aqui Ah, doei 20 Ah, doei 50 A intenção aqui Não é se acabar Gente, tá A intenção não é essa A intenção é ajudar Esse projeto aí Que ajuda milhares de crianças Tá Que tem o meu total apoio O meu total respeito E contem comigo, tá Ó, pessoal Por que será que Esse gatinho Tá assim, assustado Oh, que gatinho Oh, meu pai do céu Vestida, gente Ah Pô, meu Deus Parece um anjo Olha pra isso, gente Oh, meu Deus Que coisa linda Oh, meu Deus Oh, Jesus Olha pra isso, gente Olha pra isso Coisinha linda Oh Oh, meu Deus Bem Pra não perder o costume Deixa eu pegar aqui uma frase Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu pegar essa frase aqui Pra hoje Um dia de paz Coisas leves E foco nos Foco E foco para os planos Dar certo É isso aí mesmo ArrobaF Bom dia, tá, gente Me segue Me acompanha Também Não se esqueça Me manda um direct Eu amo conversar Com cada um de vocês Rian Como é que você tá, Rian? Fã Você é uma pessoa boa Senti mesmo Sua voz triste Não sei qual foi a notícia Mas Deus está com você Sempre Fique em paz Viu? Boa tarde Deus está com você Obrigado, Rian Pelo apoio Deus está com todos nós E é isso Nesse dia Que foi Quarta-feira Foi quarta-feira Hoje é sexta Foi há dois ou três dias Atrás Eu estava me sentindo Muito triste Porque eu recebi uma notícia Mas assim, gente Eu sou uma pessoa Que, graças a Deus Sou muito privilegiado Porque Isso logo passa Enfim Foi o que foi mesmo Que aconteceu Gente, foi uma coisa pessoal Foi uma notícia Pessoal Não tem nada a ver Com vocês Ou com ninguém Que vocês conheçam Enfim Foi uma notícia pessoal Que me deixou bem triste Mas Tudo já se resolveu Graças a Deus No mesmo dia Tudo se resolveu Obrigado pelo apoio Tá, Rian Teve uma outra pessoa Também Que me mandou Eu acho que foi O Jean Se eu não me engano Ah, foi Obrigado também Tá, Jean E é isso aí Pessoal Ainda sobre o Teleton Até o momento A Band Não liberou Nenhum de seus artistas Para o programa Tá Uma atitude No mínimo Feia Tá, gente Enfim Difícil, né Peraí, pessoal Tá carregando ArrobaFBondia Meu perfil No TicTaco Tá, gente Então, por favor Me siga No TicToc Eu produzi um vídeo Por enquanto É um vídeo só Mas eu pretendo Eu comecei agora Tô recomeçando Na verdade Agora, né, gente Então, ó Tenho que ir aos pouquinhos Aí depois Quem sabe Eu não faço até um vídeo Por dia, né Enfim ArrobaFBondia Tem um vídeo aí Quem puder Me seguir Curtir Comentar lá, né Se já viu algum desses filmes É bom sempre dar uma interagida Tá, gente Ah, também tem essa função aqui, ó Pergunta Se você vir aqui No meio não aparece Mas tá vendo onde vocês apareça, né Deve ter algum negocinho Vocês mandam uma pergunta pra mim E eu posso fazer um vídeo Respondendo a sua dúvida Então, se você quiser aí, ó É... Hashtag fica a dica Pessoal, o Planeta Shin Estreia na Progo TV, tá, gente? Então, ó Presta atenção aí, tá? O serviço gratuito de streaming Progo TV Estreia hoje De luz e o animado, tá, gente? O Planeta Shin E spin-off de as aventuras de Jimmy Neutron Menino Gênio A animação será exibida todos os dias Às 18h45 No canal Nick Krasco Ou 630 Os episódios da série Também devem estrear em breve No catálogo Logo a demanda Da plataforma, tá, gente? Lançado em 2010 Pra gente, a Shin Durou somente uma temporada Com 86 episódios Procidando o estúdio Wall Entertainment O mesmo que desenvolveu Para Nick, tá? As aventuras de Jimmy Neutron E os segredos dos animais Na TV a animação Foi exibida pelos canais Nick e na Band, tá? Eu lembro que essa animação Passava, se não me engano Dia de sábado De manhã cedinho Mas seis e pouca A série mostra as aventuras De Shin e Steven Após a aterrissar No projeto Zenu Em um foguete Feito por seu amigo Jimmy A partir de agora Shin, tá, gente? Deve aprender a lidar Com os costumes bizarres Do novo planeta E tentar voltar para a Terra Além de enfrentar Um velão Uma princesa de duas cabeças Com uma atração por ele E um chimpanzé Chamado Nesmi, tá? Além de Planeta Shin, tá, gente? Atualmente também Estão disponíveis na Progo Teve outras produções Da Nick Como Demig B, tá, gente? Que eu falei aqui recentemente Ginger, os cachorros pirados Tuf e Puf Rogas dos Crescidos Catdog Os Turnberry Ah, monstros, tá? Que é um desenho bem esquecido Que passava na Band Que eu assistia Uma robô adolescente A vida moderna de Hulk Agora, né? Se junta a Planeta Shin, tá? Shin ganhou esse desenho Provavelmente porque ele deve Ter se destacado bastante, né? As aventuras de Jimmy Neutro Como se fosse um spin-off E aí? Né? Cês já viram esse desenho na Band? Né? Pretendem assistir Canal 630, tá, gente? Todos os dias 18h45, tá? No caso, eles vão transmitir No canal ainda Não vai ficar disponível ainda All Demand Por enquanto Ainda não vai estar lá disponível Na hora que você quiser Você assistir, não Você tem que ir Todo dia 18h45 E lá No canal 630 Tá, gente? Niki e Krasco Pra poder acompanhar Mas em breve Eles vão disponibilizar E se tiver notícia Eu trago aqui Relaxem Pessoal Eu tô aqui no WhatsApp Pra dar um recado Pra vocês, tá? O Caio Augusto Ele me mandou uma mensagem, tá? Me avisando, tá, gente? Que Amores Verdadeiros Tá? Vai sair da CBTV Que essa é a última semana Tá? Ó Vai lá no Sragar Ele tirou o print Muito obrigado Última semana Viu, gente? Vai ser removido Se eu não me engano Dia 24 é o último dia Então fica o aviso aqui E obrigado Viu, Caio Augusto Pessoal Confira as atrações Do programa Se você antes deste domingo Sob o comando de Pátia Pra Vanel, tá, gente? Luiz Luciana Ximena Desculpe Mari Fernandes No jogo das três pistas E o elenco Tô focalizando No não é A letra Faz Lani No jogo dos casais E o tradicional Jogo dos pontinhos Tá, gente? Ai, ai Olha só Graças a Deus Eles vão voltar, né, gente? Com os programas inéditos Imagina ter que aguentar Mais uma semana de reprise BG Bahia A gente registra Mais que o dobro De audiência Da Globo Em Salvador Tá, gente? Tô trazendo notícia aqui Fresquinha Da minha região Pra quem não sabe Eu moro aqui No estado da Bahia Não moro em Salvador Eu moro em Feira de Santana Que é a segunda Maior cidade da Bahia Tá, gente? Mas Salvador é aqui pertinho Tá? E aqui passa Tá, gente? O sinal da TV Bahia E também o sinal da Record TV Itapuã Que passa o BG manhã Enfim, tá? BG da tarde, tá? Vamos lá Na última quarta-feira Dia 2210 de 2021 A Record TV Itapuã O TV Itapuã Garantiu o primeiro lugar Na audiência Com exibição do BGBA Apresentado por José Eduardo Mais conhecido aqui Como Bocão No ar das 11h51 Às 13h20 O programa jornalístico Registrou 17,1 pontos de média 21 pontos de bico E share de 39 Contra 6,8 Eu não acredito Que a TV Bahia Ficou com 6,8 Eu não acredito Nisso não, gente Eu pensava Sei lá Que ia ficar com uns 10 Por aí Mas 10, 12 Mas 6 Minha gente Sim A Globo, tá, gente A TV Bahia A filhada aqui da Globo Estava exibindo os programas Bahia Meio Dia Que é o jornal que Concorre Com o BGBA Globo Esporte, tá, gente Que é uma edição local daqui Jornal Hoje Sessão da Tarde Cada ponto equivale A 36,6 mil Telespectadores Sintonizados Na Grande São Paulo E 24,3 mil Telespectadores Sintonizados Na Grande Na Grande Goiânia Os dados são consolidados Da Cantar e Bop Médio Foram enviados pela Record TV Ao site Bastidores da TV Conheça o programa Aí vocês dão uma pesquisada aí, né Balanço Geral Bahia Na internet, né No YouTube Aqui no YouTube Que vocês vão Vocês vão ver, tá Quiserem dar uma olhada também Nos programas que passam, tá, gente É Aqui também, né Só vocês pesquisarem aí, né Bahia Meio Dia Globo Esporte Bahia Cidade Aratu Que é o Jornal da TV Aratu Jogo Alberto Bahia Que é o da Band Enfim, tá Tem também os programas da TVE Que é afiliado aqui da TV Brasil O nome Eu me esqueci TVE Notícia Se eu não me engano Alguma coisa assim, não TVE Revista Alguma coisa assim Uma notícia revista Eu quero saber agora Eu quero saber agora Na sua opinião O que O que faz O Bocão, né Claro que eu tô pedindo aqui A opinião dos baianos, né Gente Porque quem não mora na Bahia Não vai saber Não vai saber me responder Mas você que é baiano Me responde O que te faz Assistir o Bocão O que que tem no programa dele Que não tem Que não tem nos programas Da concorrência, tá Porque, gente Esse homem Chega a dar 30 pontos Eu juro pra vocês Ele já chegou a dar 30 pontos 25, enfim É um fenômeno aqui Você vai na casa De qualquer pessoa Estão lá assistindo o Bocão É um fenômeno Um fenômeno Não sei como a TV Bahia Ainda não contratou ele Tá Tô de volta, pessoal Com o nosso recadinho De sempre também, tá Continue seguindo Todos os propósitos de segurança Não aglomere Use máscara Leve mais de um Ou use álcool gel também Tome sua primeira Segunda e terceira dose Caso for necessário Fechou? Beijo Amo cada um de vocês Muito obrigado Por me acompanhar aí Nessa semana Né Agora só Segunda-feira Três horas da tarde Três horas de nove e vinte E é isso, tá Se tiver qualquer notícia Muito, muito urgente Juro rápido Eu entrei Seja no próprio sábado Seja no próprio domingo Seja em qualquer dia da semana Falou Tchau 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 Tchau